Um caminhão carregado com feno pegou fogo no início da tarde desta sexta-feira na rua Irmão Leão Magno, no bairro Atlântico, em Erechim. De acordo com populares, o material que estava sendo transportado pelo caminhão teria atingido a rede elétrica e iniciado as chamas. O corpo de bombeiros foi até o local e precisou usar dois caminhões de combate para atender a ocorrência. A cabine não foi atingida pelas chamas e ninguém ficou ferido. Obrigado.